O Lodo é o terceiro filme que eu faço com o Elvésio e acho que ele consolida a parceria da direção do Elvésio com a direção de arte do Adrian Cooper e com a minha própria fotografia. Dessa vez é um filme baseado num conto do Murilo Rubião, um conto muito original, que eu estranhei quando li, eu tive até dificuldade de definir o gênero do filme que se deveria fazer, mas aí conversando com o Elvésio, com o Adrian na preparação do filme, foi ficando claro para mim que esse estranhamento era parte integrante da narrativa do filme e que o filme devia ser abordado de uma maneira realista, do ponto de vista da arte e da fotografia para, digamos, provocar o que a gente queria no espectador. Aí quando eu comecei a elaborar um pouco mais como é que a fotografia ia ser feita, eu pensei no formato do filme, na forma de enquadrar e no formato do filme. E tive a ideia de propor que o filme fosse feito com a tela quadrada, sem, digamos, as laterais do quadro, achando que isso tornava o filme mais claustrofóbico, que ele refletiria melhor a asfixia que, de alguma maneira, Manfredo, interpretado pelo Eduardo Moreira, vai vivendo ao longo do filme. E também esse quadro quadrado, ele com os ares para cima, ele ainda tem um peso sobre o personagem, oprimindo mais ainda a figura. Então foi uma conversa que nós vimos alguns filmes juntos, feitos nesse formato, e concordamos que era uma boa ideia e era uma boa escolha para o filme. Definido o formato, nós pensamos, então, que a gente devia ter uma paleta de cores reduzida, que a gente devia ter uma economia dos movimentos de câmera. E pensei também que o filme poderia ter uma luz que fosse mudando gradualmente ao longo da narrativa. À medida que a situação vai ficando mais dramática, a luz poderia contar com isso. Agora, acho que vale a pena lembrar também que o filme é um filme feito numa época muito adversa para o cinema brasileiro, com um filme de baixo orçamento, que exigia um planejamento muito grande da direção, da direção de arte, da fotografia, e junto com a produção do filme. E graças ao elenco e à equipe que a Simone e o Alvesio reuniram para o filme, eu acho que nós chegamos a um resultado ótimo.